Olá, meus alunos! Como vocês estão? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado! Vamos começar a nossa aula de hoje cantando, cantando! Olá, 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 como vocês estão? Olá, 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 como vocês estão? I'm good, I'm great, I'm wonderful Olá, 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 como vocês estão? Agora nós vamos cantar a nossa musiquinha de good morning, nossa musiquinha de bom dia Vocês estão preparados? É good morning to you Good morning to you Good morning, my students Good morning to you Good morning to you Good morning to you Good morning, my teacher Good morning to you Se você estiver assistindo esse vídeo à tarde, nós vamos cantar Good morning to you I'm good afternoon, my teacher Good morning to you Good morning to you os oposites, que são os opostos. Aí nós temos aqui um dinossauro big, que é um dinossauro grande, e nós temos um dinossauro small, que é um dinossauro pequeno. Então vamos lá começar? Nós temos aqui um menino tall, que é um menino alto, e nós temos uma menina short, que é uma menina baixinha. Então, o tall é alto e o short é baixo, ou baixo. Nós temos aqui um menino fat, a fat boy, que é um menino gordinho, e nós temos um menino fino, que é um menino magro. Nós temos também um macaco big, bem grandão, grande, e nós temos um macaquinho small, que é um macaquinho pequeno. Nós temos também um menino aqui que fez coisas feias, né, que praticou ações ruins, um menino mau, que jogou lixo no chão, que é o bad, né, bad, é ruim, é mau, é feio, tá? E nós temos um menino good, que fez coisas boas, né, que jogou o lixo lá na lixeira, tudo certinho, tá? Então, é o bad, que só fez coisa errada, só fez coisa feia, e o good, que é um bom menino, ok? E por último, nós temos ugly e beautiful. A Tricia quer conversar uma coisinha com vocês? E ugly, é feio, né, nós temos aqui a bruxinha, ela é feia porque ela faz coisas feias, ela desobedece, ela quis enredenar a princesa. Então, as pessoas que fazem coisas feias, que maltratam as outras pessoas, que desobedecem o papai e a mamãe, que brigam na escola, são as pessoas feias, tá? Porque, de aparência, todo mundo é muito bonito, cada um do seu jeitinho. Já as pessoas bonitas, são as pessoas educadas, são as pessoas que não respondem o papai e a mamãe, são as pessoas que estudam, que não brigam com os coleguinhas, tá bom? Então, essa é a diferença de ugly, né, que é o feio, e beautiful, que é o bonito, ok? Então, vamos corrigir alguns exercícios do livro de vocês? Na página 105, vocês deveriam olhar cada sombrinha, né, e criar frases com as palavras aqui do quadrinho. E aí vai ficar 3, que é o cycling, né, que é andando de bicicleta. 1, que é o playing soccer, né, que ele tá jogando futebol. 4, que é o... I'm sorry. 4, que é o playing basketball, né, que ele tá jogando basquete, a bola tá lá no alto, né? 5, que é o playing volleyball, né, que ele tá jogando hooli. E o number 2, né, que é o swimming, que ele tá nadando, tá? 5, que esportes são esses, desembaralha as letras. Aí nós temos tênis, né, que é o tênis mesmo, golf, fishing, né, que é a pescaria, e cycling, que é o ciclismo, né? Já na página 106, nós temos os esportes mais populares ao redor do mundo, né, que é o soccer, né, que é o futebol. Basquetebol, basquete, cricket, tênis, atletismo, rugby, fórmula 1, boxing, né, que é o boxing, ice hockey, que é um esporte que é americano, né, aqui, é tipo um jogo de futebol, só que no gelo, e vôleibol, que é o vôlei, tá? E aí temos também os esportes, que são os esportes olímpicos, que vocês deveriam cincular quais são os favoritos de vocês. Se eu fosse responder, eu ia cincular o soccer, que é o futebol, que é um esporte que eu gosto muito de assistir. Deixa eu pensar aqui, atletas, que eu também adoro sucesso de provas de atletismo, muito legal. Então, se você tem mais algum que eu gosto de assistir, eu acho que não, mas aí é com vocês, tá? Vocês vão, vocês que vão circular. Ah, eu também gosto muito de ver vôleibol, né, que são jogos de vôlei. Já na aula de hoje, vocês vão realizar a página 109, né, que vocês vão circular qual é o adjetivo certo, tá, dentro do mundo que a gente aprendeu lá nos oposit, né, nos opostos. Na página 110, a mesma coisa. Na página 111, vocês vão circular os adjetivos primeiro, né, e vão circular também os opostos de cada adjetivo. E vocês vão escrever aí embaixo, né, qual é o oposto de cada adjetivo que já está aqui. E vão ligar cada adjetivo ao seu oposto, ok? Já na página 112, vocês vão escolher a alternativa dos adjetivos de acordo com cada figurinha que está exposta aqui. Por exemplo, nós temos o elefante. Ele é big ou ele é small, tá? E na página 113, a mesma coisa, só que aí vocês vão colocar o nome de cada adjetivo oposto. Nós temos aqui uma pessoa gordinha, uma pessoa magrinha, eles vão colocar aqui o adjetivo relacionado a isso e o adjetivo relacionado a pessoa mais magra, ok? Tchau, tchau, meus alunos. Até a próxima aula. Espero que vocês gostem dessa aula. Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ah, é verdade. Temos a nossa musiquinha de goodbye. Vamos cantar, então? Tchau, tchau, meus alunos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Realizem os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.